Olá galera do canal Pé no Mato! Mostrar pra vocês aqui o nosso pé de mamão Olha aqui pessoal esse pé de mamão que maravilha! Olha aqui a colheita farta que vai dar nesse pezinho de mamão Olha ali uma placa solar que toca a bombinha do poço Nosso bananal lá só tem um umbigo e as bananas meio refinadas né? Precisa que dá um talento aqui, dá uma raliada nesses pés Nosso pé de goiaba vermelha, tá vendo aqui pessoal? Nosso pé de goiaba vermelha no quintal do nego véio Pézinho de jabuticaba também pessoal, olha o pézinho de jabuticaba aqui ó Pequeno, daqui um dia tá dando fruto Pézinho de boldo, de boldo, muito bom pro estômago aí, pro fígado Pra quem tiver intoxicado, olha que maravilha ó Pézinho de boldo, mandioca refinada, precisa replantar um adubar, um esterquinho né? Não colocar adubo E aí invernado